E aí galera, aqui que eu ia falar com vocês, sou o Breno Ítalo e hoje vamos falar sobre o Galaxy A23 vs o Galaxy A22 5G Por que que eu tô fazendo essa comparação, entre aspas, aleatória? Recentemente, pra quem não sabe, o Galaxy A22 5G foi anunciado no Brasil E o vídeo, galera, eu já fiz vídeo sobre o A22 5G, o lançamento dele aqui no Brasil, ok? E tá muito interessante, eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque tá muito bom, beleza? E também anunciou o A23, mais antes do que o A22 5G Na verdade o A22 5G já tem 8 meses de lançamento, algo assim, lá fora, ok? Lá fora Mas só agora que a Samsung decidiu lançar o A22 5G oficialmente no Brasil Já o A23 já tem um pouquinho mais de tempo de lançamento do A22 5G E é isso que eu quero comparar, ok galera? Eu quero comparar esses dois aparelhos, porque eles estão na mesma faixa de preço como vocês podem ver Praticamente por uns 1.500, ok? Por aí E eles tem muita coisa de diferente, galera, muita coisa mesmo Mas então, vamos lá galera, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ok? E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Tá sendo vários desligados que você não vai se arrepender, beleza? E agora vamos começar aqui pelo A23, que tem já de fábrica o Android 12, beleza? O A22 4.1 Já o A22 5G tem o A22 5G, tem o Android 11, o A21 3.1 Ou seja, o A22 5G, ele deve parar no Android 13, de atualizar Já o A23 ele já deve parar no Android 14, ok? Isso daí, talvez, beleza? Talvez ele deva parar Ó, o chipset, vamos falar agora sobre os dados técnicos deles O chipset do A23, ele tem o Snapdragon 680, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno Aqui tá dizendo 64, mas é 128, ok galera? E já o A22 5G, tem o A22 5G, tem o Dimensity 700, com 4 GB de memória RAM e também 128 GB de armazenamento interno E você pode expandir os dois com cartão microSD de até 1 TB, beleza? Eles tem 6.6 polegadas, resolução Full HD, TFT LCD e taja de atualização de 90 Hz Só que o A23 tem uma proteção Gorilla Glass 5, enquanto o A22 5G não tem proteção nenhuma, ok? Eles praticamente tem a mesma tela, né? É engraçado Em questão de câmeras, são diferentes O A23, ele tem 4 câmeras traseiras Uma de 50 MP, outra de 5, de 2 e de 2 MP Já a frontal de 8 MP E o A22 5G tem uma de 48, mais 5, mais 2 E uma frontal de 8 MP, ok? Os dois filmem 4K, ou 4K não Os dois filmem Full HD a 30 FPS Só que o A22 5G tem um slow motion de até 120 FPS E os dois na câmera frontal também filmem Full HD a 30 FPS, beleza? Eles tem Wi-Fi, Bluetooth, isso é óbvio E USB tipo C, beleza? E os dois tem uma bateria de 5.000 mAh E o A23, ele tem suporte para carregamento rápido de até 25 watts E eu acho que o A22 5G tem suporte até 15 watts, ok? E vocês já devem estar se perguntando Breno, logicamente o A23 é melhor, não é? Sim, é melhor Tanto em questão de poder de fogo Na verdade de tela Assim, não tanto, só tem uma proteçãozinha a mais Em questão de câmera também, né? E assim, em bateria, assim, não deve ser melhor Agora em questão de velocidade de carregamento O A23 tem um poder maior De poder recarregar mais rápido Mas o carregador que ele vem na caixa é de 15 watts, parece E aí você pode comprar um de 25 watts, que é sucesso Já vai em 22 5G, eu acho que ele só tem até 15 watts Eu acho, eu vou botar aí na tela depois Se tá errado ou não, ok? E aí, praticamente, essas são as diferenças São diferenças mínimas, mas que vale a pena mencionar, ok? Ah, e o A23 tem suporte a mais de atualização Já o A22 5G, ele vai até o Android 13 O que não tá ruim Caraca, a criança tem o A32 aqui do nada, sem querer Mas então, é isso O que vocês acharam dessas novidades aqui, ó E essa comparação Qual que você tem? E eu quero saber sua experiência de uso também Com esses, algum desses aparelhos aqui Ok, galera? E o que eu acho é que vale a pena mais comprar o A23, obviamente Porque ele tem suporte de atualização maior Poder de fogo melhor Isso aí eu já expliquei Mas então, é isso Até mais E fui E fui E aí